E aí, pai? E aí? Tudo bom? Onde estamos indo? Pergunte para sua mãe onde estamos indo. Mãe, onde estamos indo? Nós estamos indo para a nossa... Nossa, vai estar chacoalhando, cara. Meu bem, papai corre aqui de profundo. Vai, mãe. Então, nós estamos indo para Arassariguama, no Camping 241. É um RV Park, né? Ele não aceita barrafa, então é um RV Park. Mais conhecido como o Camping do Manfred. Isso. Vou passar uma semaninha lá para descansar um pouquinho. Veja a cabeça, as ideias, né? Isso aí. Passar um friozinho lá. E a Helena... E a Helena e o Balu estão indo como nós. É, faz tempo, né? O Baluzinho está aqui na caixa. O Baluzinho, pode dizer, né? O Baluzinho está aqui na caixa. E eu estou aqui. Serrinha de São Roque, certo? Certo. Que ele conhece. Venha conhecê-lo. É um lugar super bonito. Já teve seu glamour, mas ainda é muito bonito. Tem a estrada do vinho, tem restaurantes, tem locais gostosos para tomar cerveja, curtir um friozinho, perto de São Paulo. É um lugar super bonito. Só vem pela Raposo Tavares. Que cheio daqui. Viu? Viu? Sai da Castelo. Na rotatória, pegue segunda saída em rua Zoelinho. É a subida ali dos caminhões. Chama estrada imperial. Bom dia. Pode acompanhar para lá, por favor. Então, pessoal. Chegamos. Aqui é o 241 RV Park. Também conhecido como Camping do Manfred. Você entra por ali, no portão. Ele dá uma volta, né? E as vagas são no perímetro da propriedade. Bem legal. Vagas bem legais. Você tem mensalistas. Você tem vagas para visitantes. O pessoal tem bastante mensalista. O pessoal de São Paulo, às vezes, deixa aqui, porque é relativamente perto. Estamos aqui, nessa vaga. Vou mostrar a vaga para vocês e depois a gente dá uma geral no camping. A vaga é toda... Retinha. Fácil de entrar. Bem ampla. Aqui são duas, né? Essa aqui está vazia. Aqui você tem a pia. Lixo. A capelinha ali tem... Água embaixo. Água potável. Luz. Com relógio. E... Aqui tem... Esgoto. Direto na vaga. Bem legal. Bem legal mesmo. É... Bem sossegado. Não aceita barraca, né? São só trailers e motor homes. E é isso. Vamos dar uma voltinha para vocês conhecerem o espaço. Aqui, central. Aqui, central. Tem uma área... Convivência. Aqui tem uma piscininha. No caso, nós estamos no inverno, então... Não vai rolar. Mas tem, né? Aqui. E as vagas... Na lateral toda. Tá vendo? Muito bem cuidado. Grama paradinha. Todo gramado. Jardinado. Bem cuidadinho. E tá até cheio. Achei que fosse estar mais vazio. Hoje é segunda-feira. Tudo bem que é julho, né? Mas é uma segunda. A maioria não está aqui. Tem pouca gente aqui. Muito bem cuidada. Muito bem cuidadinho. Então... Alguns detalhes, né? O preço. Quanto nós estamos pagando. Estamos em julho de 2021. R$ 30,00 por dia. Por pessoa. Eu acredito que a luz seja separada. Porque tem o relógio. Eu nem perguntei. É... Não tem banheiro. Banheiro só para uma emergência. Porque é um RV park. Ou seja, você usa a estrutura do seu motorhome. Do seu trailer. E o descarte. Que eu já falei que tem, né? E é isso. É um lugar para você vir... E curtir sossego. Quem gosta de sossego... Aqui é o... O local. Manfred. Que é o dono. Super gente boa. Liga, bate um papo. Vou deixar aí nos comentários... O contato. É isso. O que mais, Antidiana, que temos aqui? Antena de TV a cabo, né? Então é isso. É isso. Quem tiver... Traga seu fio. A gente tem, mas não tem o cabo, né? Não sabia que tinha. Aí a gente tem... O trailer... Nosso trailer tem a preparação. É só você espetar. Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? Aqui. Mas a gente não sabia que tinha. Não trouxemos cabo. Aqui, né? Aqui, né? Precisa de uma... Uma extensão, né? Uma extensão. Aqui no centro tem uma área de convivência. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, Alex, o que você está fazendo aí? Nada. Hein? Nada. Nada? Já almoçamos? Quanto que fizemos aqui? Tudo que fizemos? Eu não fizemos, a minha mãe fez, né? No caso, fez repolho verde, salsicha vegetariana e... O que era o outro que eu tinha? Batata. 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 Bratacatófel. Conhecido também como batatófel, pelos brasileiros. Não, primeiro nós fomos ao supermercado. Por quê? Chegamos aqui e não tinha óleo. Esquecemos o óleo. Aí fomos até o supermercado, compramos óleo, aproveitamos e compramos mais o meu pãozinho. O que mais que nós compramos? Pão. Banana. Banana para quê? Bolo. Bolo. Você está fazendo bolo? Estou queimando o bolo. Nossa, o forno é muito forte, né? Esse forno é muito forte. E eu estou fazendo um café, a nossa cozinha externa, para quem não conhece, fogão aqui, portátil, relax. O Winnebago tem óleo, uma saída de gás, tem um engate rápido e a gente faz a nossa cozinha externa. Então fica a dica. Se você está comprando um trailer, está fazendo um trailer, está atrás de um trailer, você pode adaptar uma cozinha externa perfeitamente. Não precisa apagar os tubos por causa de uma cozinha externa que vai acabar com metade da sua tulha, metade do seu espaço. A gente deixa o fogão guardado quando precisa, põe em cima da mesa e usa. E no caso estão fazendo um café. Está com medo com o bolo queimado. Vamos ver o bolo? Vamos ver o bolo como está. Vamos ver. Porque esse forno, ele é muito fornífero. O mínimo dele é 300. Abre aí. Vamos ver do que se trata. Esse forno é night, né? Ah, é? Olha, parece bom. Ah, não está horrível. E também não tem palito para a gente ver se está bom ou não. Então vamos aguardar. Vamos ver o que rola. Façam suas apostas. E aqui temos quem? Baluzinho. Baluzinho. Que está hoje todo de roupinha nova. Aqui, coleira. Montado aqui, ó. Baluzinho. E no verso tem o telefone. Do Baluz. Né, Baluz? Aí, aí, rapaz. Oi, oi, roupaz. Oi, oi, rapaz. Oi, oi, rapaz. Oi, oi. Oi, oi, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem cá, balu. Não quer. E é isso. E aí, dona Diana, o que vamos fazer hoje? Não tenho ideia. Doce e farinete. Vamos esperar o do almoço. Esperar o bar abrir. É isso aí, trailerados. É tal, trailerados. Estamos aqui há dois dias. O vídeo não tem sequência, não tem nada. A gente se internou aqui. Vocês viram, o campo é pequeno. Para descansar. O que nós temos feito? Nada. Que é o que a gente mais gosta de fazer. Nada. Estamos precisando nesse momento. Bate-papo. Toma umas. Come, dorme. Hoje nós vamos dar uma voltinha na cidade. Não tem grandes coisas. Era Sariguama. Mas nós vamos dar um rolezinho. Vocês vêm com a gente. Eu vou mostrar aqui os... O que nós temos aqui. Os motorhomes. E nossos vizinhos. E todas as vagas que tem aqui no... No camping. Vocês já viram... O... Quinta Roda, né? Tem um vídeo separado. Eu fiz um vídeo separado. Depois vocês vão ver o vídeo. Tchau. 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 Tchau.